Fizeram na ilha um consórcio pra me ganhar Formado por Maracanã, Pindoba e Ibama Fizeram na ilha um consórcio pra me ganhar Formado por Maracanã, Pindoba e Ibama Mas eu estou de camarote na minha fortaleza Com a minha turma vencedora que sempre me dá firmeza Maioba é maioba, azar de quem duvidar Ela é coluna forte da cultura popular Se é namoro ou amizade, falsidade tem de sobra Ficão na mancha da poeira e sempre perdem pra maioba Se é namoro ou amizade, falsidade tem de sobra Ficão na mancha da poeira e sempre perdem pra maioba Se é namoro ou amizade, falsidade tem de sobra Ficão na mancha da poeira e sempre perdem pra maioba Se é namoro ou amizade, falsidade tem de sobra Ficão na mancha da poeira e sempre perdem pra maioba Fizeram na ilha um consórcio pra me ganhar Formado por Maracanã, Pindoba e Ibama Mas eu estou de camarote na minha fortaleza Com a minha turma vencedora que sempre me dá firmeza Maioba é maioba, falsidade tem de sobra Ficão na mancha da poeira e sempre perdem pra maioba Se é namoro ou amizade, falsidade tem de sobra Ficão na mancha da poeira e sempre perdem pra maioba Se é namoro ou amizade, falsidade tem de sobra Ficão na mancha da poeira e sempre perdem pra maioba Se é namoro ou amizade, falsidade tem de sobra Ficão na mancha da poeira e sempre perdem pra maioba Se é namoro ou amizade, falsidade tem de sobra Ficão na mancha da poeira e sempre perdem pra maioba Se é namoro ou amizade, falsidade tem de sobra Ficão na mancha da poeira e sempre perdem pra maioba